A gente convidou mais uma vez o endocrinologista, o doutor Matheus Sanromão. Bem-vindo. Obrigado, cara. Prazer. Prazer. Prazer nosso. Pra falar de compulsão alimentar noturna versus problemas emocionais. Eu já vou colocar tudo aqui, ó. Que é aquele bate-papo que a gente, né, já assim, é... Eu pensei, né, na forma como a gente iria começar, porque em todas as pautas que eu tenho aqui, a oportunidade de estar com médicos, né, dentro desta especialidade médica, eu tenho, claro, associado e relacionado com o momento que a gente tá vivendo atual. Então, o tema, ele vem ao encontro de tudo isso, porque é claro que a gente tá num momento com ansiedade, você já vai contar como é que esse quadro está aí, pra gente entender e até observar se a gente tá passando por essa compulsão alimentar. Certo. Mas, doutor, eu queria te perguntar o seguinte, nesse momento que a gente tá em isolamento, que a gente está com incertezas, né, isso acaba deixando a gente mais vulnerável, esse tipo de situação, você tem notado dentro da sua especialidade médica que outros problemas ligados à questão do metabolismo, à compulsão alimentar, a questões pontuais com isso, tem aumentado? Você tem observado, sim, um aumento desses problemas ligados à sua especialidade médica? Com certeza, Carol, assim, o que a gente pode ver logo de cara é que a rotina da pessoa já mudou. Então, se ela tem uma rotina que já saiu, né, do padrão, então ela já se desregula tanto com horário quanto com atividades físicas e aí entra o problema de, enfim, pessoal. Então, pessoal que não tá trabalhando, então não sabe como que vai lidar com a parte financeira e tudo isso vai acarretando e acaba fazendo uma somatização e a pessoa acaba tendo que achar uma válvula de escape. Qual seria essa válvula de escape? Muitas vezes é a alimentação, que é algo que vai nos dar prazer, dependendo do que a gente come, acaba nos dando prazer e acaba aliviando por a sensação de peso, aquela sensação de culpa ou de responsabilidade que você tá tendo naquele momento. É o prazer imediato. Exatamente. A comida é o prazer imediato, né? Com certeza. Doutor, o que caracteriza, então, o quadro de compulsão alimentar? Quando a gente pode dizer, então, que o paciente, sim, está com uma compulsão alimentar, seja ela noturna, que é o nosso tema de hoje, ou, enfim, né, inserida aí no cotidiano? Quando a gente fala em compulsão noturna, a pessoa, ela tem o hábito de comer à noite, sente mais fome à noite ou, então, ela acaba acordando à noite pra poder comer. Então, é aquele momento da noite que ela acorda pra fazer uma boquinha, então ela faz um lanchinho e muitos deles são beliscadores. Então, às vezes, acorda várias vezes à noite. Isso interfere tanto na parte metabólica, porque tá comendo e muitas vezes não é algo que seja saudável, quanto na parte hormonal. Então, quando a gente acorda e interrompe a fase, o ciclo de sono, acaba tendo alterações hormonais, como, por exemplo, um hormônio chamado cortisol, que é exatamente o hormônio do estresse. Então, às vezes, a pessoa tá mais ansiosa por estresse, às vezes, ela tá mais ansiosa por algum problema pessoal, algum problema familiar ou até financeiro. Isso causa ainda mais estresse. Então, vai formando uma bola de neve e, cada vez mais, vai se agravando e ela procurando outros mecanismos de alimentação, né, que acabam dando prazer pra ela, pra ela afogar as mágoas. Então, esses pacientes, eles sim sabem que eles estão indo até a geladeira, não é algo que acontece à noite e que passa, muitas vezes, sem que eles percebam que a pessoa tá ali ainda meio dormindo, não, é um ato consciente de abrir a geladeira ou, de repente, pegar lá, fazer uma pipoca no meio da madrugada. O que vai fazer a diferença na pessoa, não é que ela não esteja ciente da alimentação, mas sim que ela esteja não dosando a quantidade ou o que ela tá comendo. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Tá, isso, então, é pra gente caracterizar o quadro. Tem alguma, algo assim, ah, isso tem que acontecer tantas vezes por semana pra, de fato, ter aí um diagnóstico? Tem, tem sim. Pelo menos três vezes na semana. Então, três vezes ou mais na semana já caracteriza como uma compulsão noturna. Então, a pessoa acorda ou pra comer ou, às vezes, ela come muito à noite porque a fome acaba sendo maior e aí vai dormir e, muitas vezes, acorda durante a noite novamente. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. No mínimo, três vezes. Mas, dependendo do tipo de pessoa, patologia prévia, se ela já tem alguma doença, a gente pode considerar já tratável alguém que faça isso menos vezes, mas em grande quantidade de alimentação. Ah, entendi. Eu vou colocar já a perguntinha do público, vou dar um tempo pra vocês mandarem no Arroba Você Bonita TV. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Gustavo. Um beijo pra você, querido. Como podemos reconhecer a fome emocional? Porque eu acho que as pessoas têm dificuldade mesmo e normal, ainda mais nesse momento, né? Como é que a gente pode reconhecer, então, a fome emocional? O que a gente tem que entender que vai diferenciar da fome que a gente está sentindo, que é uma fome real? Vamos facilitar. Bom, Gustavo, a gente tem o apetite e a gente tem a fome. A fome é um processo biológico com o qual o corpo necessita de nutrientes pra poder se manter bem, né? Intacto, repor os nutrientes que estão faltando e poder viver em harmonização. Já o apetite, bom, eu sou do interior, lá a gente chama de zoião, que é a vontade de comer, tá, Carol? Então, seria mais impulsividade. A pessoa não consegue ter um autocontrole, ela acaba comendo sem, ao menos, perceber o quanto e, às vezes, ela repete. Então, é aquela pessoa que acabou de almoçar, vê um pudim de leite condensado e come metade. Então, isso é aquilo que a gente estava falando sobre a ansiedade, enfim, o estresse, que isso vai causando. Principalmente quando ficamos dentro de casa, fugimos da rotina, a gente opta por comer, que acaba sendo uma coisa muito boa e prazerosa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como ele perguntou, a parte emocional, ela afeta bastante. Então, temos que ver, quando passa um paciente assim com a gente, a gente tenta, pelo menos, investigar a parte pessoal dele. Como ele tem vivido, se está tendo algum problema familiar, se está com algum problema pessoal, porque isso vai acabar sendo utilizado como motivo de ele comer mais e usar como válvula de escape. E, de certa forma, a gente está falando de um quadro aqui que é considerado uma doença e que precisa de tratamento. Quando eu te perguntei se era um ato, então, que a pessoa estava ciente do que ela estava fazendo e consciente, e você me disse, sim, ela está. Porém, o que interfere nessas questões, muitas vezes, pode ser até um descontrole hormonal. Então, às vezes, a pessoa está fazendo aquilo de forma fisiológica, ela não quer fazer, mas ela não consegue não fazer. Isso que é muito interessante quando a gente pensa num quadro de compulsão alimentar, né? Ela tem noção do perigo, mas ela não consegue não executar. Exatamente. É como se ela fizesse sabendo que tem que parar, mas não consegue. Então, ela acaba descontando todo o, enfim, o drama ali do problema na alimentação. E ela sabe, muitas vezes, ah, esse fast food eu não posso comer, mas é tão gostoso. E aí, esse lado fala mais alto. E ela acaba fazendo uso, ou, enfim, se alimentando. Já, já você vai dar suas dicas de como que a gente pode tratar. Claro que a gente, eu acho que é o tipo do problema que a gente tem que ter aí, vários profissionais, né? Uma mudança mesmo, uma parte multidisciplinar. Exatamente. Mas que com as dicas da alimentação, acaba ficando bem mais, digamos assim, mais próximas do público. Que é o que a gente pode fazer nesse momento, né? Sim. Eu vou colocar já perguntinhas do público, vamos ver quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Felipe, um beijo. A compulsão alimentar, ela pode ser temporária ou sempre demanda tratamento. Então, a pessoa vai conseguir colocar um ponto final nessa história? Felipe, né? Felipe, vai, tá? Vai, só que a gente tem que achar o motivo principal. Então, como a Carol mesmo citou, pode ser um problema hormonal. Se esse problema se perpetuar, é lógico que a compulsão vai se prolongar. Então, a gente tem que achar o fator principal pra gente poder resolver isso e não tapar só o sol com a peneira, né? Que seria só a compulsão. É lógico que, que nem ela falou, é multidisciplinar. Então, cabe tanto ao médico quanto ao nutricionista. Muitas vezes até o preparador físico pra fazer atividade física. Então, tem uma rotina mais ativa. Então, você vê que é um conjunto de coisas que a gente tem que combinar. E, lógico, fazer todos os check-ups e os exames pra ver como é que tá a saúde em si. Porque deve ter muita gente que nunca passou por isso na vida e que, nesse momento, o gatilho do estresse, né? De todo esse conflito que a gente tá vivendo, né? Acabou se tornando gatilho pra iniciar essa compulsão, né? E aí, deve ter muita gente assustada com isso e até achando. Então, aí é pontual. Então, depois que essa quarentena passar, que as coisas voltarem ao normal, a minha compulsão vai embora? Aí eu resumo, né? De repente, não, né, doutor? Sim, com certeza. Tem a fase de adaptação. Então, ela vai ter que ser readaptar aquela rotina. Até porque a gente já tá na quarentena faz, o que, mais de dois meses? Sim. Então, a pessoa perde aquele hábito de comer naquele momento que ela tava acostumada. Ela perde o hábito de acordar no momento que tava acostumada. Ela perde o hábito de dormir. E tudo isso faz, que é o que a gente chama de ciclo, né? O ciclo do dia, que é o ciclo circadiano, onde a pessoa fica acordada, ele fica alterado e os horários acabam ficando bagunçados. Lógico que a fome e o apetite vão se misturar e a pessoa vai acabar comendo mais. E aí, você vai querer ver série a uma da manhã, é óbvio que você vai ter vontade de fazer uma pipoca. Né? Então, assim, uma da manhã é a hora de dormir. Não é pra assistir a série que vai dar vontade de comer a pipoca. Vou colocar a perguntinha do público que escreveu pra gente na tela. Olha lá. Stephanie, um beijo pra você. Existe remédio pra controlar a compulsão alimentar? O que podemos comer, então, pra ter mais saciedade? Pergunta show da Stephanie. Bom, o tratamento, ele pode ser tanto mudança do hábito, então, alimentação, alguns alimentos a gente tem que preconizar, então, alimentos de baixo índice glicêmico, como, por exemplo, os legumes, alguns legumes, algumas frutas. Ah, mas que fruta que seria interessante? Então, se a gente fosse falar das frutas que seriam interessantes a pessoa comer, lembrar que o que tem coloração vermelha acaba sendo bem bacana. Então, maçã, ameixa, morangos, são frutas que tem quantidade de açúcar menor, ou seja, e maior quantidade de fibra. Então, a pessoa vai ficar mais saciada e ingerir menos calorias. Tá. Uma opção que seria legal de fruta, que acaba sendo uma fruta que o pessoal fala é boa, é ruim, é o abacate. Então, pra se comer à noite, como é uma fruta que ela contém gordura, mas é uma gordura boa, ela acaba nos dando saciedade. Então, mantém a gente mais tempo sem a fome. E isso ajudaria na fome noturna também. Legal. Outros alimentos que a gente pode contar são as folhas. Então, os verdes, então a couve, o brócolis, são alimentos também que são saudáveis, são mais leves, porém contém bastante fibra. Abóbora também, as leguminosas, então batata, batata doce, são bem legais também. Legal. Às vezes a gente comer aí um fast food ou então algum alimento industrializado, a gente possa trocar por algo mais saudável. E dá pra fazer tanta coisa, né? Ontem, por exemplo, eu fiz um creme de espinafre. Hum, adoro. E usando nada de farinha, né? Você coloca um pouquinho de creminho de ricos, um pouquinho do leite, assim, bate tudo, bastante tempero. Quando você vê, você fala, nossa, uma receita, né? Porque o que muda o sabor na real mesmo é o tempero, né, doutora? Então, eu acho que agora a gente tá mais tempo em casa também, a gente pode ir pra cozinha. Como você mesmo falou, assim, pra gente cozinhar, às vezes a gente pode utilizar algumas artimanhas. Bom, a gente viu a Fran fazendo nhoque, então ela usou psílio, que é uma fibra. Então, isso também acaba ajudando a nos dar saciedade. Então, tendo a saciedade, a compulsão acaba ficando menor, porque acaba ficando mais satisfeito. E aí, claro, é, quanto mais satisfeito você tiver, isso vai inibindo. Mas pra muita gente, até o fato de estar satisfeito ainda não é suficiente pra inibir, né, doutor? A gente já vai falar da questão de medicamento, mas olha, a gente tem mais uma pergunta importante, que vê na tela. Ah, é da Maria. Maria, um beijo pra você, é um apelo. Então, ela diz, sou diabética, tenho noção do perigo, porém a compulsão tem uma força imensa na minha vida. Socorro. Eu acho que a Maria, no momento que eu falei, né, que é consciente, a pessoa tem noção, mas é mais forte do que ela, vai lá, abre a geladeira e acaba, enfim, comendo além do que deveria. Doutora, a gente consegue tratar muito isso também? A parte de medicamento também pode, né, pra alguns casos... A gente necessita, muitas vezes, de utilizar artimanhas como medicamento, a parte química, né? Então, isso vai fazer com que a pessoa tenha menor compulsividade, como o uso de alguns antidepressivos. Nós podemos utilizar alguns inibidores de absorção pra tentar evitar e de ter os estragos, né, que acabam sendo causados pela cumulança. Então, algumas coisas a gente pode utilizar. O que vai depender? Ah, então eu vou tomar um antidepressivo. Não. Vai depender muito do perfil da pessoa, a característica, como ela se apresenta, tá? Então, respondendo a pergunta da Stephanie, quais medicamentos a gente pode utilizar? A gente pode utilizar tantos medicamentos controlados, como alguns antidepressivos, como alguns outros que são naturais, como, por exemplo, o psyllium, que acaba nos dando mais saciedade. Tá aí. Vamos colocar suas dicas, então? A gente colocou na tela aí, a gente colocou bonitinho pra vocês. Então, fracione bem a alimentação durante o dia e tem horários regulares para se alimentar. Isso é fundamental. Com certeza. E aí, quando a gente tá na quarentena, enfim, em casa, acaba fugindo da rotina. Então, o horário fica bagunçado, tanto pra comer, se alimentar, quanto pra dormir. Tá aí. Próximo. Prefira alimentos com baixo índice glicêmico durante todo o dia e principalmente à noite. Coma lentamente e sem fatores de distração. É, senão a gente não percebe, né? É. Principalmente quando a gente come assistindo TV, tem que tomar cuidado, ou assistindo algum filme, ou mexendo no celular hoje em dia. Então, tomar cuidado, porque às vezes a gente fica tão empolgado, vai comendo, quando vê, acabou. Então, você tá vendo a série, como é uma pipoca, ah, pipoca, hoje, acabou minha pipoca, então acaba fazendo outra. E você nem curtiu, né? Esse é o problema, você nem prestou atenção, né? Porque aquilo passou ali, enfim, é uma boa dica também. Próxima na tela. Evite qualquer fator que possa influenciar no sono noturno. Tente ter regularidade de sono e evite ter alimentos de alta densidade calórica disponíveis em casa, eu ia dizer esse. De todos, eu acho que esse é o que, enfim, mais vai afastar o problema, porque se você não tiver em casa, eu acho bem difícil que alguém saia 3 da manhã pra ir comprar alguma coisa. Também acho. Então, essa dica, se você não tem em casa, não tem o que comer. Então, você não come e você vai optar pelo quê? Pelo que você tem. Então, evitar de comprar esse tipo de alimento e tê-los em casa faz com que a pessoa consiga se segurar, principalmente na parte da noite, que é a noite. Então, ela não vai acordar 3 horas da manhã, como você disse, enfim, procurar alguma coisa pra comer na rua. E o que eu mais tenho visto em Instagram, em redes sociais, as pessoas fazendo bolo. Todo dia alguém faz um bolo. Gente, o bolo é desse tamanho. A Carlinha já tá se notando de rir. É desse tamanho. Aí tá, aí você faz hoje. Juro, você não come ele inteiro no dia, ele vai, só vai comer ele amanhã, mas vai comer ele no outro dia, não é, doutor? Com certeza. Vai ter bolo todo dia, gente, pelo amor de Deus. Ou você faz um bolinho e põe só uma porçãozinha, aqueles de canequinha e pronto, mata a vontade. Já faz pequenininho. Ou não tem, aí não vai ter dica que ajude, né? Com certeza. Aquele bolão de coisa, de cenoura, cacau da chocolate, hein? A cara... Peguei todo mundo, ficou todo mundo pesado no bolo. Mas, gente, bota o xilitol, faz com as farinhas. A gente tem várias receitas aqui do programa que são melhores. A glass e um cafezinho. É isso, gente, tá vendo? Como só um pouquinho que a gente fala já dá vontade, tem que mudar a chave. Olha, na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, Thalita, um beijo pra você. Antes da quarentena, eu estava em uma dieta super certinha. E agora, saí do foco e não consigo voltar. Isso pode ser pela ansiedade? Sim, pela quebra de rotina, que nem a gente falou, pelos problemas que podem estar associados aí. Então, parte financeira, parte de estar presa de casa e não sair. Então, a gente fica em casa e a gente tem os alimentos, a gente só pode comer, né? É verdade. Ainda mais se tiver, enfim, que nem a gente falou, se distraindo com alguma coisa. Então, séries, vídeos, filmes. Isso faz com que a gente acabe fazendo isso, mas não seja inconsciente, mas sem um autocontrole. A gente tinha uma pergunta da Maria, porque ela é diabética. Então, com relação à Maria, só voltando um pouquinho, seria interessante ela optar por alimentos integrais. Então, um exemplo, às vezes ela quer comer o pão pelo fato de ser diabética, farinha branca, assim como o açúcar, para um diabético acaba sendo, não vou dizer que tenha que proibir ou não comer, mas evitar ao máximo. Então, a gente pode substituí-lo. Então, ao invés de comer o pão francês, acaba comendo o pão integral, que acaba sendo uma coisa bacana. Ao invés de usar o arroz branco, usar o arroz integral, que a gente acaba tendo na nossa bancada também. Então, algumas coisas a gente não precisa tirar ou passar vontade, mas a gente pode substituir com jeitinho. Você acha que um chazinho, antes de dormir, dá uma ajudada? Depende do chazinho que você vai tomar. Se for um chazinho de camomila, relaxa. Agora, se for um chá mate, ou um chá preto, um chá verde, que contém cafeína, aí atrapalhou tudo. Aí vai desandar, né? Doutor, obrigada, viu? É um prazer, Carol. Quem quiser saber mais o trabalho dele, a gente tem que buscar ajuda. A gente brinca aqui, porque tem que brincar, porque senão não dá. Ah, como é que a gente vive sem dar risada e sem poder, né? Enfim, respirar. Mas podem procurar. Hoje todos os médicos dessas especialidades estão fazendo telemedicina. E não deixem pra depois o problema, porque ele vai aumentar. Telefone, é, Instagram pra vocês. Arroba doutor abreviado, Matheus San Romão. Tá lá no nosso Instagram, porque são várias consoantes juntas aí, pra vocês verem direitinho. Tem dois S's e dois R's, tá bom? Beijo, obrigada, gente. Até amanhã, meio-dia. Beijo. Obrigada, Juliana. Obrigada, Carol. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL